Antes da bola rolar, os torcedores já queriam se confrontar nas arquibancadas. Vila Nova e Santa Cruz, que vem de derrotas, querem se reabilitar na competição. A verdade é que a derrota não nos afeta não. A gente quer, em busca do resultado, a gente sabe que a gente trabalha no dia a dia e com certeza essa equipe tem personalidade, vai dar o seu melhor hoje aqui. O Vila Nova começa buscando o gol. Nenê Bonilha chuta de fora da área, rente ao travessão. Dimba toca para Jamie, que manda na saída do goleiro para abrir o placar. 1 a 0 Tigrão. Pingo recebe dentro da área, domina no peito e de meia bicicleta faz um golaço. 1 a 1 no placar. Vitor manda na área, Jamie é segurado por Nininho e o árbitro marca pênalti. O capitão Radamés vai para a cobrança e faz 2 a 1 Tigrão. Bate rebate na área do Vila Nova e o chute de Wesley, que para na trave. Cruzamento na área, Pingo faz o gol de cabeça, mas o árbitro marca falta no lance. Jamie bate cruzado, à esquerda do gol de Thiago. Léo Gamalho cruza, Pingo tenta, o goleiro dá rebote e Danilo Pires completa para as redes. Tudo igual novamente, 2 a 2. No intervalo, o atacante Jamie lamenta o empate. A gente está cansando muito para correr atrás do resultado. Quando a gente consegue sair na frente, na mesma hora os caras já conseguem empatar. Então a gente tem que ter tranquilidade. A gente sabe que o momento é difícil, mas se a gente não tiver a cabeça no lugar, a gente não vai chegar a lugar nenhum. No início do segundo tempo, Léo Rodrigues bate devagar, fácil para Thiago. Léo Rodrigues cruza, Evandro tenta de letra, mas é Paulinho que manda para as redes. 3 a 2 Tigrão. O juiz termina o jogo e o goleiro Kleber vai aos prantos. Nós vamos começar a sair dessa situação hoje, eu falei. Não tem como, acho que a gente fazendo as coisas certas do jeito que a gente estava e nada dava certo. Acho que agora é saber que hoje mudou, mudou da forma que foi. Cinco minutos de acréscimo, eu tenho certeza que as coisas vão mudar para a gente. E o Vila Nova, que não vencia há quase quatro meses, voltou a dar alegria aos seus torcedores. Venceu a primeira no Campeonato Brasileiro e agora espera engrenar na competição. A gente sabe que só essa vitória não adianta nada, mas pode ser o primeiro passo para as próximas vitórias e para a gente, quem saiba, sair dessa zona desconfortável.